Vídeo novo no ar e é claro que na nossa semana de mito do dia, uma semana de milena direto pra vocês Não podia faltar, não podia deixar de ter maquiagem porque a coisa mais maravilhosa do mundo é maquiagem E no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês maquiagens que eu costumava amar, foram meus favoritos, mostrei aqui em tutoriais Mas eu acabei esquecendo, acabei deixando de lado porque outros produtos vieram, outras maquiagens surgiram Que foram tomando espaço e sendo os meus favoritos Eu vi esse vídeo no canal da Julia Tedesco, eu adoro os vídeos dela, eu achei a ideia super legal Super, super, super Mas antes de começar, não esquece de se inscrever aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo Tem muita gente que me assiste aqui no YouTube, mas ainda não é inscrito, então se inscreve E compartilha com as amigas, compartilha com todas as pessoas que você quiser compartilhar Vamos começar Vou começar com o primer, que foi o primeiro primer da minha vida Mas depois que eu comprei outros e principalmente o do momento agora tá sendo da NYX Eu acabei deixando de usar ele, que é o Timbalm, ele já fez parte de muitos tutoriais aqui nesse canal De base, tem uma base que eu mostrei aqui milhões de vezes E tem muito tempo que eu não uso e eu sou apaixonada por ela Mas é porque eu tenho preferido uma pele mais leve Estranho, porque eu amo reboco, mas não sei o que tá acontecendo Eu tenho optado pelas minhas bases mais leves ultimamente E essa aqui da quem disse Berenice, ela tem alta cobertura Tanto que o nome dela é base líquida alta cobertura Ela é muito boa, muito maravilhosa Dura muito tempo na pele Mas ela dá uma transferidinha Eu acho que ela pode funcionar pra pele oleosa e pra pele seca Pra pele oleosa você vai precisar matificar Mas pra pele seca eu acho que ela também funciona Ela rende bastante Eu apliquei ó, uma gotinha E com uma gotinha de repente eu já consigo cobrir Talvez eu não consiga cobrir a testa Mas ela tem a cobertura muito potente Então você não precisa ficar aplicando muitas e muitas camadas de base O que é super positivo, essa base durou muito Porque eu usei ela durante muito tempo Na sobrancelhas tem um produtinho que eu acho que iniciou o canal assim junto comigo Que foi esse lápis aqui de sobrancelhas da quem disse Berenice Eu comprei ele tem muito tempo Tipo, sei lá, deve ter uns 3, 4 anos E eu só usava ele nas sobrancelhas Aí depois eu vou descobrindo as sombras Fui trocando por outros produtos E hoje em dia eu também uso um da quem disse Berenice Mas é em pozinho Eu prefiro muito o efeito da sombra Porque eu acho que é mais natural Mas vamos lá Você tá precisando apontar Há tanto tempo que eu não uso ele Ele está sem ponta É um fato sobre mim Eu nunca soube apontar lápis direito Acho que tá muito grosso Ai, eu desaprendi a passar isso na sobrancelha, gente Tá parecendo que eu tô com uma daturana na cara? Não sei Super desacostumada a passar lápis na sobrancelha Não aconselho Continuando Vou pegar esse corretivo aqui da NYX Eu mostrei pra vocês bastante ele no final do ano passado Eu tava usando muito Eu tava usando ele direto Mas eu parei de usar Não sei porquê Vou fazer aqui, ó Ele ajuda a tirar as olheiras Estão precisando nesse momento É ótimo que eu falo que o corretivo ajuda a tirar as olheiras, né? Ele ajuda a tirar as olheiras arrocheadas Que no caso são as minhas olheiras Mas tem várias cores desse corretivo Eu gosto bastante dele Não acho que ele tenha uma cobertura muito potente Mas eu tava usando bastante ele Eu esqueci E aí agora eu vou fazer o olho E depois eu passo o corretivo iluminador Eu nunca mais usei a Naked Tree da Urban Decay E ela foi a minha primeira paleta assim, cara, sabe? Que tipo, eu fiquei Caramba, tem uma paleta de maquiagem E essa sensação é muito gostosa Toda vez que eu compro paleta de maquiagem Eu fico assim, com essa sensação de tipo Caramba Ela é linda Ela é muito, muito linda E eu usava ela assim Todas as vezes que eu ia sair Todas as vezes que eu ia me maquiar Porque no início eu só tinha ela Eu usava mesmo porque eu gostava muito dela Então eu vou usar também Tô aplicando uma sombra clarinha Que é essa aqui A mais clarinha da paleta Se chama Strange Vou pegar essa aqui Nunder Que era a minha sombra favorita Eu não saia de casa sem usar ela Tipo, nem que fosse só ela Vou aplicar no côncavo Tá vendo? Ela é rosinha Mas ela é um rosinha frio Todos os tons dessa paleta assim São mais frios mesmo E eu acho que foi por isso que eu parei de usar Porque veio essa onda dos tons quentes Peguei um pouquinho também da sombra Limit Que é um rosinha assim Bem clarinho Esse esfumadinho aqui Era o meu esfumadinho favorito Tipo, eu ia pra todos os lugares E aí o que eu mudava Era as sombras de brilho Eu vou pegar essa Lier Aqui Que eu gostava bastante Gostava bastante da Lier E também da Factory E aí eu vou pegar mais daquela sombrinha clarinha Que a gente aplicou no início E vou aplicar na pálpebra toda Pra dar uma iluminada maior Com as mesmas cores que eu apliquei embaixo E fiz o esfumadinho Eu vou aplicar aqui E aí eu vou pegar essa aqui Que é Black Heart Ela é um pretinho assim Com os brilhinhos roxos Uhul Tem muito tempo que eu não vou usar maquiagem Estou animada Aí gente De delineador Eu resolvi escolher esse aqui Que é o Penultimate Airline Da MAC De corretivo eu vou aplicar esse aqui Que é o Instant Age Revine Da Maybelline Tem um tempo que eu não aplico Vou aplicar aqui abaixo dos olhos Fazendo um triângulo E ele é mais um corretivo Iluminador do que Corretor, sabe? Agora eu vou usar Esse pó aqui Compacto da Maybelline Fit Me Também Apareceu muito aqui nesse canal já Vou aplicar no rosto todo Mas não vou aplicar em cima do corretivo Pra ele não tampar esse efeito iluminado Do corretivo Aí gente De blush Eu fiquei ali tentando ver Qual blush Eu não usava muito E esse aqui Teve uma época que eu falei muito Deve ter um ano E eu usava direto Mas nunca mais eu usei Que é o Balm Desert Da Debalm Ele é um blush bem bonito Mas ele é um tom mais frio Então como eu tava fazendo Maquiagens mais quentes Eu não tava usando muito ele Mas hoje eu vou aplicar Porque ele funciona muito bem Como sombra também, ó Tá vendo? Ele é lindo De iluminador Eu nunca mais usei esse aqui Que é o Mary Lou Também da Debalm Eu tenho usado muito Da Benefit Líquido Ou o da MAC Que eu mostrei aqui pra vocês No vídeo de favoritos Vamos relembrar dele Olha o glow Que ele já dá Você nem aplica muito Olha Não, sério Lindo E de... Calma De cílios Tem duas máscaras aqui Que eu amo Que eu nunca mais usei Que é a The Real Da Benefit E também essa aqui Da Givenchy Mas esse aqui eu mostrei mais Então eu vou usar ele Que é o da Givenchy Ele tem um aplicador Assim super diferente, sabe? Muito legal E eu adorava usar ele Pro dia a dia Porque ele é uma máscara Mais fácil de sair Então na correria do dia a dia De noite Eu não precisava ficar a hora Tirando a maquiagem De batom eu vou usar esse aqui Que eu nunca mais usei Eu usava bem no iniciozinho Do canal O batom que eu usar Tem tanto tempo Que eu não uso ele Que eu acho que ele tá estragado Gente Ele tá cheio de bolinha Ao redor Não sei se vai dar pra ver Não sei se está estragado Mas vai ser um batom Que eu vou desapegar Porque eu não sou louca De aplicar um batom assim Vou aplicar então esse aqui Também da Quem Disse Berenice Porque a Quem Disse Berenice Foi uma das marcas Que eu mais usava E que eu continuo usando Mas eu usava muito batom assim Em bala E eu quase não tenho usado Vou aplicar esse aqui Que é o Malvatim Ele é bem, 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 bem seco E por cima eu vou aplicar Esse produtinho aqui Que também era a Quem Disse Berenice Uma cobertura vinil É muito bonito E ela fica com um efeito muito bonito Eu acho que fica muito diferente O batom quando eu aplico Essa cobertura vinil E eu tinha esquecido disso Mas é muito lindo A única coisa que me incomoda Quando eu uso ele É quando venta, sabe? Mas aí é de qualquer gloss Que aí você come cabelo Cabelo gruda Vai na cara Enfim E essa é a maquiagem Que eu usava sempre Com os produtos, na verdade Que eu usava sempre Não necessariamente Eu usava essa maquiagem Com esse batom Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Da ideia desse vídeo Então se você gostou Deixa o seu like pra mim Que é super importante Não esquece de se inscrever Aqui no canal Pra você sempre acompanhar Todas essas novidades Foi muito bom Passar essa uma semana Com vocês Eu espero que vocês tenham gostado Então se vocês gostarem Me mandem recado Me mandem comentários Se eu sou carente Mas me mandem Pra eu poder saber Se vocês realmente gostaram E aí eu posso fazer mais vezes E é isso A gente se vê no próximo vídeo Até lá Até lá Tchau 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 Tchau